Vamos nos preparar para o nosso relaxamento. Deite-se numa postura confortável. Procure soltar o peso do seu corpo sobre a superfície, inspire e ao expirar, relaxe completamente seu corpo. Relaxe seus pés. Relaxe suas pernas. Descontraia o peso das suas pernas. Relaxe seu tronco, seus ombros, seus braços. Inspire, ao expirar, solte o peso dos braços na lateral do tronco. Relaxe suas mãos, dedos das mãos, dorso das mãos. Solte o peso do tronco, aumentando a aderência das suas costas à superfície. Relaxe seu pescoço, mandíbula, faces, testa. Relaxe todo o couro cabeludo. Solte-se. Hoje, nós vamos fazer um relaxamento diferente. Nós vamos trabalhar com a linha do tempo da sua vida. Isso significa que você vai escolher uma experiência que tenha vivenciado em qualquer momento da sua vida, mas que tenha sido uma experiência de extrema importância emocional e, principalmente, que tenha sido uma experiência muito bem sucedida. Uma experiência muito boa. Uma experiência feliz. Dê um tempo para que você possa buscar essa memória e deixá-la disponível. Busque essa memória de uma experiência muito feliz, muito boa e muito bem sucedida. Uma experiência muito boa. Se você está disponível, faça contato com as imagens que compõem essa memória. Observe as imagens. Reveja as cenas do momento. Recorde as suas sensações. E todos os elementos que fazem parte da composição dessa memória. Sonhos, cheiros, paladar, sensações. Aprofunde-se nessa memória, desfrutando de todos esses elementos. Conecte com o senso de poder, de felicidade com uma enorme vibração positiva. Um agradecimento por esse momento de vitória, por esse momento feliz. Observe no seu corpo onde você experimenta essas lembranças felizes. Observe no seu corpo onde você experimenta essas lembranças felizes. Observe com bastante curiosidade o que vai acontecendo. Aumente a sua curiosidade. Aumente a sua curiosidade. Observe. Desfrute desse contato tão íntimo com essa memória feliz. Desfrute do despertar dessas sensações no seu corpo. Observe. Observe um pouco mais. Observe. Um très Зло. Observe. Ocorpo. Ocorpo. Agora, aos poucos, vá se despedindo dessas lembranças, deixando que elas se afastem gradualmente, como a paisagem que você vê passar pela janela de um trem em movimento. E essa imagem vai se afastando e você continua observando, observando essas imagens passando. E mesmo quando essas imagens se afastam, você observa quais as sensações que ficaram no seu corpo. Aumente a sua curiosidade, quais as sensações dessa experiência permaneceram no seu corpo. Vá rastreando, vá percebendo, vá se dando conta dessas sensações. Sem julgamento. Apenas observe. Contemple. Contemple. É importante lembrar que essas memórias são suas, fazem parte do seu acervo pessoal e estarão disponíveis como um poderoso recurso sempre que você precisar. Sempre que for necessário. Resgate essa memória. Resgate essas sensações. E então, traga de volta a sua atenção para os seus pés. Sinta a presença dos seus pés. Sinta a extensão das suas pernas. Sinta a extensão das suas pernas. Realize movimentos suaves nas suas pernas. Despertando devagarzinho a presença das suas pernas. Sinta também o tronco, os braços, as mãos. Mexa suavemente as suas mãos. E então, comece a se espreguiçar, alongando-se prazerosamente, esticando braços, pernas, tronco, bocejando, se espreguiçando. Gire o tronco, gire o tronco, gire o tronco, para o outro lado. Apói suas mãos na lateral do tronco e suavemente volte à verticalidade do tronco, sentando-se, sentando-se. E então, vamos trazer as nossas mãos unidas em prunã, próximas ao coração. Vamos inspirar. E vamos encerrar o nosso momento especial, o nosso relaxamento, dizendo Om Shanti. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Amor indica. Muita paz. Muita paz. Muita paz. E aí Amém.